Salva-me da solidão, salva-me desse frio Vem de praça bem-vim, salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse frio Não me deixe só te amar Continua, mas amor é uma palavra Quem deixa a gente a duvidar Só pra vivo mesmo sem te dar Cheadinho pra cantar E se você eu nem pisar E o pastor do coração Pra fazer tua fé Salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse frio Não me deixe sozinha Salva-me do vazio Salva-me da solidão, salva-me desse frio Não me deixe sozinha mais Fica com meu comadinho